Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É curta, mas é pesada. Chegou. Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Então no vídeo de hoje eu considero um vídeo especial para mim, pois se trata de fazer um trabalho com uma madeira que há muito tempo eu ia ver tentando conseguir ela para a gente fazer um projeto aqui. E vai ser a mesa do escritório da nossa oficina. E essa madeira aqui é o Putumujum Vermelho. É uma madeira raríssima. É muito difícil da gente encontrar. Como a gente pode ver aqui, já é uma madeira seca. Provavelmente há muitos anos que ela já foi tirada. E aí meu irmão encontrou para mim umas duas torinhas como essa aqui. Então é uma madeira que tem bastante cerne. A parte branca dela é bem pouca. Mesmo assim está intacta. Os cupins não atacou. Por ser uma madeira de lei. Madeira bem resistente. Primeiro vamos desdobrar aqui com a motosserra. Tirar três casqueiros. Próximo dia com a motosserra. Próximo dia com a motosserra. Próximo dia com a motosserra. Muito bem, tudo pronto. Já tudo aparelhado aqui, tudo na bitola. E essa madeira é uma madeira extremamente linda. E lembra muito o pelo de um tigre. Olha que detalhes bonitos. É uma obra-prima da natureza. Só mesmo Deus para fazer uma coisa tão linda como essa. Uma madeira que já vem com uma machetaria natural. Várias cores. Realmente um espetáculo as cores dessa madeira. Então é uma madeira bem exótica. Até hoje trabalhando com madeiras. Eu ainda não vi uma madeira tão linda. De você olhar e ficar admirado. Encantado aqui com a beleza dessa madeira. O tumujum vermelho. Então agora vamos para a colagem. Então vamos posicionar aqui para a gente passar a cola. Vamos lá. Tchau. Tchau. Olha só o que as mulheres aqui prepararam para mim, a esposa e as crianças. Eita, intervalo arrumado. Uma panqueca especial. Vamos lá. Nossa, queijo. Eu sei que tem. Hum. Já já o trabalho continua. Aí os ingredientes, aqui é a base de tapioca, goma fresca e queijo. E mais algumas coisas. É isso. É isso. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom, o tampo já está completamente pronto Está faltando aqui somente um lixamento final e o acabamento Estou na dúvida aqui se eu aplico um verniz Ou se eu coloco o mesmo óleo de peroba Mas a gente vai decidir no final Então outra coisa é que nós vamos fazer a base Que é a estrutura da mesa Usando o vinhático, que é uma madeira muito bonita também Coloquei essas duas travas aqui também Eu achei que combinou aqui com a cor do Putumunjum E o que eu fiz aqui também nas laterais Eu não acertei aqui com a serra Eu resolvi aproveitar o máximo da madeira Apenas fiz um lixamento aqui Para tirar as rugas As marcas do corte Tinha algumas irregularidades Então a gente aproveitou Justamente esse detalhe Que tinha nas madeiras Aqui a diferença de tamanhos De uma para a outra Então a gente já fez aqui Esse modelo Que vai ficar diferente Então vamos lá Vamos continuar Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto